E aí, meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo a continuação do nosso vídeo. Opa, sumiu ali já. Galera, a gente está tentando matar aquele titã de fogo aqui, o guardião do vulcão. Vamos estar tentando derrotar ele aqui. Olha ele ali, galera. Olha ele, ele está brigando ali com aquele outro bicho. Olha, velho. Que a gente matou no outro lado. Ele matou o bicho, velho. Toma, seu titã feuso. Agora, ele vai ser seu fim, velho. Você vai morrer. Pra quem não está entendendo nada, é a continuação do vídeo de 11 horas, galera. Se você não viu o vídeo de 11 horas, está aí, velho. Só você assistir o vídeo de 11 horas aí, que está muito irado, velho. Foi muito louco. Teve a participação de Rodrigo, que estava aqui em casa. E agora eu estou gravando a continuação. Eita, bag. O canal de Rodrigo também vai estar aí na descrição. Rodrigo Racefish. O canal dele já está com quase 20 mil inscritos. Bora ver. Bora ajudar ele a bater essa meta aí. Eita, bag. Toma, toma, seu feuso. Eita, bag. Eita, eita, eita. Caraca, mano. Morre, seu feuso. Morre. Eita, eita. Caramba, mano. Esse titã não morre, velho. Só dá pra ver os rastros do fogo. Não dá nem pra ver ali, galera. Cadê ele? Ih, ele está fugindo. Então ele está ferido, hein, galera. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vem cá, seu feuso. Toma. É, tá achando o quê? Você vai conseguir me derrotar, não. Você vai conseguir derrotar o outro bicho lá. Mas eu, você não vai conseguir não, seu titã, feuso. Eita, bag. Toma, toma. Eita, eita, eita. Caraca, mano. Ele está lento já, galera. Ele está lento, ele está lento. Bora conseguir matar ele. Bora conseguir. A gente tem que conseguir matar ele. Toma. Eita, seu feuso. Toma, toma. Ih, ele parou agora. Aceitou a morte. Aceitou nada. Caramba, velho. É, vem aquelas bolas das reperkins, mano. É, vem aqueles guardiões celestiais lá com as reperkins dele, galera. Nossa, bag. Que louco, velho. Eita, bag. Eu já estou ferido, velho. Mano, ele não morre, velho. Morre logo, seu feuso. Morre. Eita, bag. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, mano. Olha aí, velho. É, vem as reperkins. É, vem as reperkins. Pega as reperkins. Está ajudando eu e ele está matando as reperkins agora, galera. Eita, bag. Vai, vai, vai. Eita, eita. Caraca, mano. Eu brigando com ele. Acabei fazendo amizade com ele, galera. Caraca, velho. Eita, bag. Me ajuda, me ajuda, cara. Vai, cara. Vai, cara. Me ajuda. Vamos derrotar esse reperkin. Vamos derrotar ela. Ela está fraca já. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu. Cadê a outra? Cadê a outra? Mas nossa briga não acabou, não. Nossa briga não acabou por aqui. Olha aqui o guardião. Falei que tinha o guardião. Toma. Toma, seu feioso. Eita, bag. Sai fora. Quem vai lutar contra aquele guardião do vulcão é eu. Você não vai. Eita, ele é meu. Eu vou me vingar dele. Ele me deu muito dano. Você não. Você vai morrer agora. Você já era. Eu lhe dei só a chance para você fugir. Foge logo daqui. Olha ele aí. Vai. Toma aí. Vai. Eita, bag. Eita, eita. Sai fora. Quem vai matar ele sou eu. Morreu. Caraca, mano. Toma seu guardião do vulcão. Toma. Toma, seu feioso. Eita, velho. Esse bicho não morre, velho. Imortal. Caraca, galera. Eita, bag. Toma, seu feioso. Toma. Eita, eita, eita. Caraca, velho. Outro reperquinho. Caramba, velho. Outro reperquinho aqui. E não é só uma agora não, galera, hein. Eita, bag. Caraca, mano. Eita, eita. Toma suas reperkins feiosas. Toma. Vai vir ali. Eita, outro gladiador aqui. Outro gladiador aqui. Toma, seu reperkins. Eita, bag. Toma, toma, toma. Caiu uma? Não. Eita, que zoa dessa, velho. Eita, todo perdidão aqui. Tô vendo nada, tô vendo nada, tô vendo nada, tô vendo nada. Chegou um dragão aqui agora, galera. Vou matar esse dragão, vou matar esse dragão. Tá todo mundo tentando matar o dragão agora. O dragão tá preso aqui. Eita, bag. Toma, seu dragão. Toma. Eita, pega, velho. Esse dragão é forte, galera. Vai, morreu? Morreu, o dragão morreu. E o cara também morreu, olha. Cadê o... Nossa, tem um ovo. Não, não é um ovo. Eu sei que era um ovo, galera. Mais um outro monstro lá. Fugiu, galera. O guardião. Se vocês quiserem que eu volte aqui e caasse ele, galera. Deixa nos comentários que eu vou estar voltando e caçando ele. Agora, isso aqui... Isso aqui é um ovo. Será que eu pego esse ovo? Eita, vem... Olha lá, vem mais bicho. Vou pegar logo esse ovo. Vou pegar esse ovo. Peguei o ovo, galera. Mas já chegaram mais repercuinhos ali, galera. Caramba, mano. É muita repercuinhos que tem aqui, velho. Eu quero saber onde fica esses guardiões celestiais aqui, galera. Eita, eita, eita. Eu quero saber onde é que eles moram, galera. Porque a gente já está atacando a casa deles, velho. Vamos tomar a fortaleza deles com a gente. É... Toma, Silfioso. Toma. Eita, velho. Toma. Toma, toma. Eita, não vem me atacar, não. Não vem me atacar, não. Eita, bag. Caraca, mano. Toma. Toma. Eita. Eita, bag. Toma, sua feiosa. Sua repercuinha feia. Toma. Não morreu ainda. Eita, bag. Caraca, velho. Morre, morre, sua repercuinha. Vai cair, cair. Caiu. Cadê o guardião agora? Vou matar o guardião. É o que que você quer, guardião. Hein? Eita, não estou com certeza ainda. Toma. Toma. Toma essa. E essa aqui, ó. Toma. Está escuro, galera. Estou vendo nada. Eita, eita. Obrigado por assistir essa velinha aí. Toma, toma, toma. Eita, bag. Toma. Galera, desculpa aí, galera, por estar escuro assim. Mas é que já está anoitecendo aqui. Eita, eita. Toma. Toma, seu fuso. Toma. Toma. Eita, não morre. Caramba, a gente fez matar esses caras do que é a reperkin. Eita, eita. Toma, toma. Toma, seu fuso. Toma. Eita, ele não está acertando nenhuma espada de mim. Esse guerreiro é ruim, galera. Eita, eita. Toma, seu fuso. Toma. Caraca. Não morre, velho. Não morre. Temos que matar ele, senão ele já bota outra reperkin. Morreu. Caraca, velho. Estou vendo nada. Só as lavazinhas ali, galera. Agora está melhor para a gente ver. A gente vê uma gamazinha. Opa. Mas é perto. E vou chegar, tipo, como? Ih, ela já está lutando aqui já. Eita. Toma. Toma, seu fuso. Toma. Você está pensando o quê? Eu já matei o seu amigo ali. Eita. Ai, mano. Caraca, velho. Toma, seu reperkin. Vou acabar com o reperkin. Depois eu acabo com você, seu feioso. Eita, velho. Ai, 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 ai. Caraca, velho. Toma. Toma, sua feiosa. Toma. Galera, assim que bater mil inscritos, eu vou estar fazendo live, galera. Então, se vocês quiserem ver essa live aí, pega o celular da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua tia, seu tio, galera. Se inscreve no meu canal aí, para a gente estar batendo essa meta de mil inscritos e começar a fazer live. Morreu, morreu. Ah, sua feiosa. E a gente começa a fazer live, galera. Se você quiser conversar comigo por live. E também estou respondendo comentário dos inscritos por vídeo. Eita, bag. Por vídeo. Se você quiser que eu responda seu comentário em vídeo, deixa aí nos comentários que eu estou respondendo. Eita, vem outro gladiador ali já, galera. Caraca, velho. Toma, seus gladiador feiosos. Toma, toma, toma. Caraca, mano. Difícil matar esses caras, velho. Toma. Toma, seu feioso. Caramba, velho. Eita, eita, bag. Eita, bag. Caramba. Mano, no final desse vídeo vai ter salve, hein. Vai ter salve para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem. Então fica ligadinho aí que no final do vídeo eu vou estar mandando o salve, o abraço, o oi para os meus inscritos. É, 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 para vocês que me acompanham todo dia aqui nesse, nessas matinais de 5 horas, 11 horas. Morreu um, morreu um, morreu um. E 11 horas, né, galera. Estou pensando em trazer 3 vídeos por dia. Trazer mais vídeo, galera. 3 vídeos por dia. Que vocês merecem. Vocês estão sempre interagindo comigo aí. Vocês merecem o melhor, galera. Toma, seu feioso. Toma. Eita. Morre, morre. Vai. Caramba, mano. Não morre, não. Eita, bag. Toma. Tá fraco já, hein, galera. Tá fraco, olha. Toma. Toma, seu fim tá próximo. Eita, bag. Caramba, mano. Não sabia que esse fico aqui era mais perigoso que aquele outro lá, galera. E esse fico aqui é muito louco, velho. Olha isso. Toma. Eita. Toma, seu feioso. Toma, seu feioso. Toma. Toma. Eita. Eita, bag. Não morre, velho. Caramba, velho. Vai morrer, vai morrer. Mais uns três, eu acho. Um, dois, três. Caramba, velho. É muita sorte, velho. Na hora que eu falo um, dois, três, eu acerto ele. Galera, hoje, o salve, o oi, vai para... Treu, treu. Caramba, que não estranho. Treu, treu. Manda salve, treu, treu. Tamo junto. O outro dele tá largado, tá passando aqui. Deve ficar esperto aqui. Não posso vacilar com ele, irmão, galera, hein? E o segundo salve vai para... Gabriel Miller. Eita, bag. Dragão da rocha invisível. Caraca, mano. Eita, bag. Corre, 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 corre. Gabriel Miller Pereira de Jesus. Estou gostando muito do seu can... Estou gostando muito. Amo o seu canal. Valeu, cara. Tamo junto aí. Espero que vocês estejam gostando mesmo. Eu tento trazer o melhor para vocês. Eita, bag. Bora lá, fogando esse dragão da rocha. Meu Deus do céu, bag. Então é isso aí, galera. Valeu. Continue comentando que vocês podem aparecer aqui no vídeo, hein? Até a próxima. E fui. Tchau, tchau, tchau.